Ô gente, é apavorante pros outros times, clubes, verem jogar o Flamengo? Bah, é pra impor respeito. O próprio Palmeiras, lá na liderança, deve olhar assim, meu Deus, eles tão chegando. Porque esse Flamengo tá amassando todo mundo. Salve, salve nação, saudações, rubro negra, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo top do canal. Galera, esse vídeo é top, hein? Não perca um segundo, cara. A mídia gaúcha tremendo de medo do Mengão. Eles estão desesperados, assustados. É isso mesmo que eu disse. Rádio Grenal. Galera, o debate da Rádio Grenal falando de Flamengo Internacional, cara. Olha como que chegou a situação do Internacional. Olha onde está neste momento. No desespero, no desespero total. E é isso mesmo que o Flamengo vai fazer com todo mundo da Guarindia Ante. Muito bem, já chega deixando o seu like porque você é fera. Muito obrigado. Já sei que você deixou o like sem eu pedir muito. Você é o cara, velho. É isso aí. Se você é novo aqui no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos aqui do nosso canal. Valeu, galera. Faça comentários, deixe sua risada e muito obrigado. Muito bem, vou dar os créditos para a Rádio Grenal. Link na descrição. Rádio Grenal. Oferecimento Rádio Grenal. É isso aí. Créditos são de vocês aí. Simbora. Gente, é apavorante para os outros times, clubes, verem jogar o Flamengo? Bah, é para impor respeito. O próprio Palmeiras, lá na liderança, deve olhar assim, meu Deus, eles estão chegando. Porque esse Flamengo está amassando todo mundo. Ontem o Flamengo tirou o pé contra o Corinthians. Colorado. O que que tu me diria? Se eu fosse Colorado e dizer, eita, e aí, qual é a chance? Se perder. É que o Internacional não viajasse, é isso que ele quer dizer? Já pode dizer. Não, não, ele dá a resposta que ele quiser, depois tu dá a tua. Não, é que não dá para esconder que a tendência, a lógica para domingo é o quê? Vitória do Flamengo. Até com alguma facilidade pelo desempenho recente do Flamengo e do Inter. Acho que até o Kenny no palpitão vai botar Flamengo. Porém, é aquela coisa, o Inter tem a chance de fazer o que poucas equipes farão, ainda mais nessa parte de baixo da tabela, que é pontuar contra o Flamengo. Isso é que pode acabar determinando quem escapa do rebaixamento, quem pega ainda alguma vaguinha para alguma Copa, porque o Flamengo está sobrando nas últimas rodadas no Campeonato Brasileiro. O Benhurzinho... No palpitão eu me isolei na liderança, né, o Dópezão. É que tu tem uma coisa clara. Por que que o Haroldo é o que menos faz pontos? Porque ele aposta sempre nos dois. Por que o Pato faz mais pontos? Porque ele aposta sempre contra os dois. E como a dupla Grenal está de maus resultados, o porta-voz dá desgraça. Eu apostei por muito tempo no Internacional, mas agora larguei de mão. Está louco. Mas quando eu falei que o Grêmio era zebra para sábado, eu fui rebatido aqui no programa semana passada. É, zebra é complicado. Mas o Benhur, se a linha é essa, Benhurzinho, de achar que provavelmente o Inter vai levar chumbo do Flamengo, é uma tendência, isso vale também para o jogo atrasado do Grêmio, né, Benhur? Não, não tenho dúvida disso. E sobre o Flamengo, bom, você sabe a minha opinião sobre o Flamengo, né? Eu gosto de bom futebol e bem antes do Renato, o Flamengo já desempenhava o melhor futebol, ainda que os jogadores tivessem uma má vontade com o Rogério Sene. Agora com o Renato, que fala a linguagem dos jogadores, tem gestão de grupo, não é bobo, o Flamengo voltou a jogar aquele futebol alegre. Claro que é uma preocupação para o Grêmio e para o Internacional, mas vai parecer paradoxal o que eu vou dizer, mas eu dou o exemplo, o Mike Tyson, talvez os garotos aí do Sub-20 não tenham visto lutar, ele demolia os adversários, demolia, até que veio um capaz até meio acima do piso, um pouquinho, canhoto, não me lembro o nome, e foi para cima do Tyson e ganhou do Tyson. Só tem uma maneira de tu parar o Flamengo, é tu ires para cima do Flamengo, até porque a zaga deles, ela destoa. O Gustavo Henrique e o Léo Pereira, eles não estão no mesmo nível dos demais. Até o Isla ali, ali estava só o Felipe Luiz. Então eu tenho até, se tu me permitisse, mais adiante, eu vou dar uma sugestão de time para o Internacional para enfrentar o Flamengo, para não ter problemas, porque se ficar lá atrás esperando, é goleada na certa. Eu concordo contigo, eu não sei a opinião aqui do Kenny, do Bruno, do Patinho que está conosco também na linha e o Ângelo, mas aquele Gustavo atacante do Corinthians, as poucas vezes que ele tentou dar umas estocadas ali, ele criou dificuldade, porque ele atacou, o ponto forte do Flamengo não é defender, o ponto forte do Flamengo é atacar. Aí eu fecho com o Ben-Hur, quem vai lá cheio de medo, com fraudão, aí a tendência é tomar lenha. E o Renato ontem reforçou algo que ele já falou no Flamengo, falava no Grêmio, ele antes do jogo falou, ah, com todo respeito ao Corinthians, mas o Flamengo joga para vencer sempre, joga para cima sempre, mas com esse elenco é o que tem que ser feito, né? O Flamengo do meio para frente é outro... Dalapisola, às vezes o torcedor quer que tenha uma camisa 9, uma boa camisa 9, que possa jogar, enfim, decidir. Mas eu fico pensando agora, Dalapisola, o que tu falava nisso, o que tu falou no Corinthians, a respeito da situação do Jô. O Jô é um cara que fica completamente isolado no ataque do Corinthians, completamente isolado, cercado por três marcadores, não tem ninguém para tabelar com ele, o que vai fazer um centroavante, Dalapisola, que está nessa situação? Nada, não pode fazer nada o jogo. Pois é. Ô, Dalapisola, e até em relação ao Inter... O Inter está cheio de atacantes que podem preocupar a defesa do Flamengo, atacantes de grandíssima qualidade. Por exemplo, o Guerreiro, o ex-jogador, né? Que pode, de repente, preocupar a defesa do Flamengo. O que você ia dizer, Bruno? Eu ia dizer o seguinte, Cani, que o Internacional, ele vinha me agradando bastante em termos de desempenho. Eu não estava tão preocupado com o Inter, completamente preocupado, porque o desempenho, ele era bom. Eu acho que o desempenho do Inter melhorou muito do Ramírez para o Aguirre. Só que a bola não estava entrando, né? O Inter criava inúmeras oportunidades e a bola não entrava por algum erro técnico, algum problema de falta de confiança, enfim. Mas, Dalapisola, o Aguirre até chegou a falar, né? Que gostaria de ganhar um jogo sem merecer, né? Porque estava merecendo todos e não ganhava nenhum. Só que no final de semana o Inter não ganhou e não mereceu ganhar, né? Então agora não teve nem desempenho contra o Cuiabá, que é um dos times fracos. E isso me preocupa muito para o jogo do próximo domingo, seis e quinze da tarde. Ainda mais vendo esse Flamengo, eu vi o Nicolas Wagner falando no toque direto que o Renato não vai para o enfrentamento da Copa do Brasil do Flamengo, porque tem uma vantagem extraordinária. Então ele não vai, preserva todo mundo, pensando só no jogo contra o Inter. Eu, Dalapisola, não quero aqui ser o cara que joga a toalha antes da hora, mas eu estou muito assustado e com medo desse jogo. Eu também acho. O Flamengo joga no meio da semana, né, Bruno? É, a Copa do Brasil. Pela Copa do Brasil. Todo time em reserva. Nem o Renato vai viajar. Vamos ficar esperando o Inter. Vocês acham que o Renato ainda tem um gostinho especial, mesmo agora trabalhando no Flamengo, para ganhar do Inter e quem sabe, assim, ter uma estupenda atuação contra o Inter, ou muda um pouquinho por não estar no Grêmio? Ah, não tem pinta de clássico. O Renato vai fazer o seu melhor como treinador do Flamengo contra qualquer outro time, inclusive contra o Grêmio, quando tiver recuperação daquele jogo que está atrasado. Quando o Inter tomou cinco, ele não estava, né, Kenny? Será que o Renato vai para Natal, hein? Para o jogo da volta? Não vai, não vai. Não vai, não vai. Já avisou, não vai. Ele não vai. Não, não vai. Já disse que não vai. Vai o Mendes? Vai aquele... Alexandre. Alexandre Mendes. Gabeira, aquele. Ele chama de Gabeira. Por que Gabeira? A pedido dele. Estava por quê? Não sei. Liga para ele e pergunta. Não acho parecido. Eu assisto o Gabeira todos os dias? Testinha, não sei por quê. É, o teu eu vou dizer também. Não, não, porque... O Tron vai gostar. Então tá, eu fiz essa pergunta, não tinha essa confirmação, porque é bem característico do Renato. Ele já fez isso no Grêmio várias vezes, pelo menos mantém o padrão. E o Flamengo também pode se dar ao luxo de preservar, mas é que aí o Flamengo joga quinta em Natal e o jogo com o Inter é no domingo. Do Grêmio, eu até só quero deixar claro para os nossos ouvintes, para quem acompanha a live, E aí, galera, prestaram atenção no que eles falaram? Cara, eu fiquei aqui só observando o medo dos nossos adversários, hein? O Internacional, cara, vai com as calças na mão para o Rio de Janeiro. O outro falou ali, ó, o melhor seria nem viajar, né? Porque daí poupa os jogadores de mais um vexame. Meus amigos e amigas. Meus amigos e amigas. Cara, eu estou muito feliz, eu estou muito ansioso para assistir o próximo jogo do Flamengo, o próximo, o próximo, todos, cara. Nossa, o jogo contra o ABC nem tanto, mas contra o Internacional, meu amigo, estou muito ansioso. Cara, já pensou o Flamengo goleando o Inter? Segunda-feira a Renata Fan? Já pensou nisso? Denilson zoando a Renata Fan? Vai ser demais, hein? Vai ser demais! Comentem aqui no vídeo de quanto o Flamengo vence o Internacional. É isso aí, cara. Não é nada de arrogância, galera. Eu estou analisando a diferença técnica dos dois times e momento também. O momento pesa muito. O Internacional vem do momento de baixa, né? Ele está no momento de baixa e o Flamengo está no momento de alta, goleando todo mundo. Então, eu espero um super jogo e o Mengão vai atropelar mais um aí no Campeonato Brasileiro. Valeu? Deixe o seu like, se inscreva aqui no canal se você é novo aqui. Seja bem-vindo, faça seus comentários e não esquece, em todos vocês aí, ativem o sininho para receber os nossos vídeos. E é isso. Saudações. Valeu, galera. Fui. Fui.